Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia Guerreiros do dia a dia Luiz Lima juntamente com a sua equipe do Rei do Espetinho Traz um espaço agradável com som ao vivo, bebidas e um diferencial Aipim Frito que acompanha uma variedade de carnes aqui em Jacobina Alessandra Rodrigues, o que você está achando do espaço do Rei do Espetinho? Eu estou achando bom, o espaço top, a carne é maravilhosa O Espetinho aqui é muito bom mesmo Isabel Cristina, você veio apreciar as delícias do Rei do Espetinho Aqui eu achei um espaço bem gostoso, é fresquinho, o camarão estava uma delícia Muito bom, eu gostei muito de estar aqui Hamilton, você que já é cliente forte aqui do Rei do Espetinho, qual o principal pedido daqui? Aqui na certeza mesmo, aqui como Luiz Lima é um amigo grande e forte Eu sempre peço aqui o Espetinho dele, o coração bem assadinho, de qualidade E aí vem aqui às vezes com a esposa, a filha e a gente toma aqui sempre uma cervejinha própria de ir para casa E sempre de rotina Luiz Lima, há quanto tempo você está nesse ramo de Espetinhos e o que te levou a seguir essa profissão? Essa profissão eu parti para ser um vendedor de Espetinho devido à necessidade que eu via na nossa cidade De ter um lugar aconchegante, um Espetinho de ponta assim, para você chegar, comer com a família Entendeu? Com mesas, cadeiras, com garçom para atender, um wi-fi, uma tvzinha para assistir um jogo, um sonzinho Uma musiquinha ao vivo, entendeu? Nós temos muitos Espetinhos bons na nossa cidade, só que nenhum tinha na época assim um lugar aconchegante Para poder você comer um Espetinho, sentar, conversar com a família, entendeu? Aí eu resolvi montar um Espetinho desse modelo assim Não só o Espetinho, mas também o Aipim acompanha uma variedade de carnes que é servida por sua equipe Isso, nós temos aqui de 10 a 12 modelos de Espetinho que nós servimos aqui ao pessoal Todos nós servimos com aipim frito Isso foi um diferencial que eu resolvi mudar na nossa cidade Porque todo lugar que você ia era só um modelo só, era só a farofinha com a saladinha E eu queria mudar um pouco Aí eu resolvi botar o Espetinho com um aipim frito E caiu muito bem, caiu no gosto da galera e ficou bom demais Aqui nós temos muitas variedades de Espetinho Nós temos picanha, nós temos cupim, nós temos carne do sol, nós temos calabresa, nós temos carneiro, bode E também tem um pãozinho de alho que é a maravilha da casa Um queijinho também na brasa, entendeu? Você pode comer aqui com a gente também, entendeu? Você também trabalha para eventos e aniversários como churrasqueiro Qual o contato e a localização para que todos possam vir comer um dos melhores Espetinhos da cidade? Isso sim, nós também trabalhamos em festas Temos uma equipe também que faz um churrasco maravilhoso nos eventos Você pode encontrar a gente aqui na Avenida Orlando Oliveira Pires Aqui em frente ao Armazém Paraíba Você pode vir aqui, bater um papo com a gente E contratar a nossa equipe que a gente faz um churrasco maravilhoso para vocês, viu? Com imagens de Luiz Jesus, Felipe Marques para o programa Rota da Notícia